Abriu nos teclados Essa é pra soltar a voz e cantar com a voz do coração Joga a mãozinha pra cima aí, Fortaleza! E vamos cantar assim Quero ouvir vocês, tá certo? Quando eu estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fiquei esperando você me olhar E chamar pra voos Vamos pra onde? Vamos cantar Vamos cantar Tudo bem Pra ouvir vocês, tá certo? Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Essa é pra vocês, Fortaleza Cavalos de pão Vamos dançar Tá lindo Vem assim Quero saber O que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo assim o porquê Nem eu mesmo assim o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou E esse caso de amor Só sei que aconteceu Vai! Quando eu estou em algum lugar Vamos cantar Vamos apaixonar, Fortaleza Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo assim o porquê Nem eu mesmo assim o porquê Nem eu mesmo assim o porquê Explicar essa paixão Eu não sei dizer Onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fiquei esperando você me olhar Me chamar pra fugir com você Pra onde? 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 Juntos no sexo, é maluco de pau Viver com a gente assim Beijo meus amores Sou! Uh, oh, oh, oh Pra você acordar Uh, oh, oh, oh